Fala aí pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre Savarino na Colômbia Vamos falar também sobre a possibilidade de Savinho ir para o Bragantino E sobre Roger Guedes, o seu empresário, diz se ele vai para o Flamengo, Atlético ou para a Europa Para outro país, quer saber essas três notícias completas? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final pessoal Mas antes, já deixou o like nesse vídeo que é muito importante? Já se inscreveu no canal, você que não é inscrito e acionou o sininho das notificações? Isso é muito importante, porque todas as vezes que tiverem novas notícias, novas informações Você acionando o sininho já vai aparecer uma notificação automática aí mesmo no seu celular Para isso, se inscreva no canal e aciona o sininho das notificações Bora saber sobre essas três notícias do vídeo de hoje Vamos lá! É pessoal, primeira notícia do nosso vídeo de hoje É sobre o atacante Savinho, garoto de apenas 17 anos Que foi sondado no Arsenal e no Bragantino, isso mesmo Recebi agora pela manhã uma informação que eu já venho buscando há vários dias Sobre Savinho no Bragantino principalmente pessoal A informação que recebi é que o Atlético não quer liberar o jogador por empréstimo O interesse do Bragantino seria por empréstimo de Savinho na temporada 2022 E depois com uma possibilidade de compra do jogador Porém o Atlético não se interessa em emprestar o jogador O Atlético se interessa somente na venda do jogador, na venda de Savinho E prioriza vender o jogador para fora do país também O Bragantino vai encontrar sim dificuldades mesmo se quiser comprar o jogador Quiser contar com o jogador de forma definitiva no Bragantino Conversei também com algumas pessoas ligadas ao Atlético E me disseram que Savinho terá mais oportunidades na temporada 2022 E que a intenção do Galo é permanecer com o jogador no Clube Atlético Mineiro Para valorizar ainda mais para posteriormente fazer uma venda Então a possibilidade de Savinho sair A não ser que seja uma ótima oferta de clube brasileiro Ou para o exterior A prioridade do Atlético é vender o jogador para o exterior Pessoal, essa era a primeira notícia do nosso vídeo de hoje Partiu agora falar sobre Savarino Savarino na Colômbia Clube que vai disputar a Libertadores da América Vamos ver É pessoal, segunda notícia do nosso vídeo de hoje É sobre o atacante Savarino Clube colombiano tenta contratar Atacante venezuelano do Galo Savarino Vamos ver quem trouxe a notícia E dá os créditos para quem é de direito Vamos ver Tá aí pra vocês Clube colombiano faz proposta E tenta contratação de atacante do Atlético Mineiro O milionário adversário do Fluminense Na fase preliminar da Copa Libertadores da América Está se movimentando no mercado da bola Em busca de reforços para a temporada 2022 Por isso, mira a contratação de um dos jogadores estrangeiros do Atlético O torcedores.com apurou que o clube colombiano Encaminhou nas últimas horas uma proposta para contratar Jefferson Savarino, atacante de 26 anos que pertence ao Galo O venezuelano tem contrato com o Galo até dezembro de 2023 O milionário deseja contratar o jogador por empréstimo Até o fim da atual temporada Savarino foi indicado pelo técnico Alberto Fã confesso do futebol praticado pelo ponta-direita Segundo torcedores.com O milionários, que é adversário do Fluminense na pré-libertadores 2022 Mandou e enviou nas últimas horas uma proposta para o Atlético De ter Savarino por empréstimo na Colômbia Ele ficaria no milionários por empréstimo Porém, já fui buscando algumas informações aqui agora pela manhã Até por isso trouxe o vídeo um pouquinho mais tarde E obtive a resposta que o Atlético não tem interesse em emprestar jogadores Principalmente do nível de Savarino A intenção do Atlético é vender jogadores Se um jogador quiser sair do Atlético Algum jogador principalmente igual o Savarino Que foi destaque também no ano passado Teve alguns altos e baixos Mas devido a covid e alguma lesão Savarino iniciou 2022 de forma espetacular É um jogador que soma muito para o Atlético Então um jogador desse nível O Atlético não tem intenção de emprestá-lo A intenção do Atlético com Savarino E qualquer outro jogador Como eu disse, desse nível É vender O Atlético tem sim que colocar dinheiro no seu caixa Vender jogadores Rodrigo Caetano Em uma entrevista há uma semana atrás Disse que a intenção do Atlético é vender no mínimo dois jogadores Nesse primeiro semestre de 2022 Então para Savarino sair do Atlético E ir para o Milionários da Colômbia Só através de venda O Milionários tem que comprar o jogador Caso queira contar com o venezuelano Savarino Na temporada 2022 No Milionários da Colômbia E você? O que você acha sobre isso? O Atlético deveria emprestar o Savarino? Ou só através de venda? Deixe a sua opinião lá nos comentários Pessoal, partiu agora falar sobre Roger Guedes Qual a possibilidade de Roger Guedes jogar no Atlético? Seu empresário responde Vamos ver É pessoal, terceira e última notícia do nosso vídeo de hoje É sobre o atacante do Corinthians Roger Guedes Roger Guedes que estava na Ásia Retornou para o Corinthians Ainda teve uma novela aí Que ele sempre curtindo as coisas do Atlético Deixando transparecer que retornaria para o Atlético E acabou fechando com o Corinthians O Corinthians comprou o jogador E agora Roger Guedes não quer mais permanecer no Corinthians A informação que saiu é que o Corinthians estaria com salários atrasados com o jogador Jorge Nicola também procurou E trouxe em seu vídeo agora pela manhã Procurou o staff do jogador E perguntou sobre esse atraso E sobre essa possibilidade de Roger Guedes ir para o Flamengo Vir para o Atlético Ou voltar para outro país E para a Europa Para a Ásia Para outro continente E Jorge Nicola teve a seguinte resposta do staff do jogador Que não há nenhum tipo de salário atrasado Entre Corinthians e Roger Guedes O staff do jogador confirmou que não tem nada atrasado Não é esse o motivo Por que Roger Guedes quer sair do Corinthians E disse também que a possibilidade dele jogar no Atlético Ou no Flamengo é pequena Que a intenção do jogador é sair após o meio do ano Porém Ir para a Europa Ir para outro país na verdade Não é permanecer no Brasil Então a possibilidade de Roger Guedes ir para o Atlético Ou ir para o Flamengo É muito pequena A intenção do jogador E o staff do jogador É que ele saia do Brasil Vai atuar fora do Brasil E a prioridade é sim a Europa Pessoal Então galera Esse era o nosso vídeo de hoje Para você ficar muito bem informado Sobre tudo que acontece no Galão da Massa Não se esqueça pessoal Se inscreva no canal E acione o sininho das notificações Obrigado por acompanhar o vídeo até o final Forte abraço Aqui é Galo